Fala pessoal, tudo bem? Chegaram os primeiros romeiros aqui do Apejá e eu vou mostrar para vocês, olha só, aqui eles estão passando pela entrada da cidade, eles se reúnem ali na entrada da cidade, esperam todo mundo chegar e depois eles pegam a avenida principal da cidade e vão até, eles vão caminhando com seus cavalos, aí eles não vão montado, eles vão puxando os cavalos, mas nesse exemplo são romeiros a cavalo, se eu não me engano, vocês vão ver aí, acho que é um pessoal de Itapetinho, uma grande comitiva aí, bem tradicional aí, eles vêm todo ano já, muitos anos e acho que só na pandemia que deu uma parada aí em todas as romarias, né, essa foi a primeira, os primeiros romeiros que chegaram, vai começar agora, a partir de hoje que é quinta-feira, dia 27, vão começar a chegar pessoas de Apejá, demais, pessoas de cavalo, a romaria de moto é dia 5, vou filmar para vocês também e vou tentar entrevistar alguém vindo de Apejá de longe, vamos tentar pegar alguém aí e vou mostrar para vocês, que eles fiquem com as imagens aí, as pessoas caminhando com seus cavalos, segurando ali as imagens e tal e crianças, pessoas idosas de todas as idades, eles se juntam na praça, na praça da Basílica e o padre aguarda, um padre, né, acho que eles fazem, talvez acho que eles façam um rodízio aí, porque começa a vir bastante romero, então não dá para um padre ficar o dia inteiro ali, né, e aí o padre abençoa os animais e faz uma oração ali para as pessoas pela viagem e tal, então, e é bem legal, veja aí para vocês verem, eles dão uma volta na praça, dão uma volta na igreja assim, eles entram na calçada e eles, e o padre já está esperando eles lá, são imagens bem legais, é chão até, eu vou até dar uma olhada aqui, quantos quilômetros andam de Itapetininga até aqui, deixa eu ver aqui para vocês, os romeiros andaram 223 quilômetros de Itapetininga até Iguape, está pedindo uma assimilidade ali colada com Sorocaba ali, e, mas tem gente que vem de vários cantos do Brasil, gente, mas é isso aí gente, fico com as imagens aí, até o próximo vídeo aí, espero que vocês curtam, aquele abraço. E aí gente, Jesus, tem experiência desse momento pela saúde, e de quantos que aqui estão? Pela família, pela família que pecou, bem longe daquilo aqui, que o Senhor possa estender Seus braços e colocar Suas mãos sobre os nossos familiares, colocar sobre os nossos filhos, a responsabilidade de continuar tudo isso que a gente faz para o amor, Senhor Jesus Eu me peço Que abençoe A cada um dos irmãos e cavaleiros Senhor Jesus Eu agradeço a ti Senhor Por ter permitido Que cada um chegasse a esse lugar E pudesse agradecer Pelo tão da vida E pudesse agradecer pelo dom de caminhar Que pudesse chegar Até aqui e agradecer pelo dom E pudesse amar Boa tarde Sejam todos Muito bem vindos Ao Santuário Do Senhor Bom Jesus Quando vocês deixaram A casa